O Superman ficou fraco O pinguim jogou grito, nito, alex, luto E o coringa roubaram o laço da Mulher Maravilha O pinguim jogou grito, nito, alex, luto E o coringa, alegria pra cima, vambora Obrigada a justiça toda dominada Agora só tem uma saída Não foge o Mulher Maravilha O Superman, o pão de Mulher Maravilha O Superman, o pão de Mulher Maravilha O Superman, o pão de Mulher Maravilha No Swing Você é minha maravilha e eu sou seu Superman No Swing aqui do Leve eu quero ver você me ver Você é a minha maravilha e eu sou seu Superman No Swing aqui do Leve, vai jogar pra cima, vambora Obrigada a justiça toda dominada Eu só tenho uma saída Não foge o Mulher Maravilha O Superman, o pão de Mulher Maravilha O Superman, o Superman, o Swing do Leve Nos We playoffs Sim Aí chama Rapazinha, daí ae, chama os amigos Tá na hora de meter dança Tá na hora de meter dança Hoje estamos com o Lindão, aqui daqui a pouco Vem a cantar com a gente Agora stops какие Vai, 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 vai. Vai medendo dança Vai metendo dança Vai metendo dança Vai metendo dança Vai metendo dança Vamos a suí Relaxou, relaxou de novo, relaxou Obrigado, senhor, Godó Obrigado, Bahia Obrigado, Brasil É o suí que tu leva É o suí que tu leva O que é que está em casa Pode dançar André Ramon, galera Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, tira, virou Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, tira, virou Pode subir, girl Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, tira, virou Pode subir, girl Hoje, hein, hoje, hoje Tá dançando, daqui a pouco Ele vai cantar, hein Dois e dois, dois e dois Esse dancinha legal Todo mundo vai fazer Todo esse carnaval Você queira, bebê Você quer? Tome aí, suí que era pra mexer Tome aí, suí que era pra mexer Pega na cabeça Pega na cabeça e vai Vai Pra frente, chá Olha a cintura, cabeça, tira, virou Tira, virou Vai, regolé Pra frente, pra frente Segura a cabeça, tira, virou Vai que tá gostoso Vamos andar Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, tira, virou Tira, virou Tira, virou, yeah Pra frente, pra frente Segura a cabeça, tira, virou Mais uma, mais uma Essa é de outro amigo nosso Mão na frente Só a reboladinha Dá um brito bem alto, né Tira, virou Tira, virou Tira, virou Solta a voz, solta a voz Quero ouvir Olha o balanço Tira, virou Quando eu meter você vai se jogar Quando eu meter você vai se jogar E o gritinho E o gritão Como é que estava? Eu disse que você ia dançar Eu disse que você ia quebrar Eu disse que você ia mexer Sério, vou dançar, fala pra você Eu disse que você ia quebrar Eu disse que você ia mexer Eu disse que você ia dançar Sério, vou dançar, fala pra você Ladinho, ladinho Quando eu meter você assim, já dá 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 Aprendido, aprendido E aí? Sucesso, hein? Quebradeiro assim, a R.T. Vai lá Quando eu meter você vai se jogar Quando eu meter você vai se jogar Tão-tão-me, 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 tão-tão-me. Aê! Rapaz, você veio hoje e já deu uma dançada. Você veio pra cantar ou você veio pra cantar, Linoi? Estou de surpresa, na verdade, né? Porque eu já entrei pra cantar as músicas. Eu também fui pegar de surpresa. E caí em uma aula de dança ao vivo. Me falaram, Filhos do Sol. Passando vermelho no Brasil. Filhos do Sol, de repente vi Linoi aqui. Estou na área. Seja bem-vindo. Muito obrigado, viu? Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco vou colocar meu tênis pra dançar com você também, meu querido. Vamos dançar. Vocês ficam com a gente, né? Então essa participação tá só começando. Filhos do Sol, o Linói e a turma, que depois eu apresento. Você sabia que o Linói era de um grupo chamado Os Sungas? Os Sungas. Que canta aquela música. Domingo de manhã, só me chama. Na verdade foi o nosso primeiro programa nacional, foi o Mulheres. Então todo dia abençoado, em um retorno abençoado, dedico esse cara que defende a nossa bandeira. Estou emocionado. Obrigado, viu? Obrigado, São Paulo. Turma da dança, tamo junto. Seja bem-vindo. Pra gente é um presente tê-lo aqui, ter todos vocês. Rê vai dar um recado. Daqui a pouco a gente se reencontra então pra dançar, pra sambar, pra cantar e se divertir muito pra cestar juntos. Rê é com... E diz... Acorda, mano velho. Tá na hora de pegar uma praia, meu irmão. Levanta! Domingo de manhã, o sol me chamou. Pra dar um rolê nas praias de Salvador. Quero levar você, quero levar você. A-a-a-a-a-a-a-a-ói. Água de copo, santova natural. Passo o dia inteiro no maior astral. Volto de bem com a vida, volto com tudo em cima. A-a-a-a-a-a-ói. Canta, meu povo. E hoje eu acordei. O sol batendo na janela. Agora estou assim. Que sul-gagá. Mas quando chego o pôr do sol. E a pisa o fim da minha vida. Eu continuo assim. Que sul-gagá. Assim. Galera bonita voltando da praia. Sul-gagá. Porque tem todo domingo sambando o sul-gagá. Sul-gagá. Galera bonita voltando da praia. Sul-gagá. Porque tem todo domingo sambando o sul-gagá. Sul-gagá. Vocês não sabem de onde eu vim. Que diz aí? Vocês não sabem de onde eu vim. Onde eu vim. Que diz aí? Vocês não sabem de onde eu vim. Que diz aí? Eu vim de lá de Aleluia, eu vim. Mas estou aqui. Eu vim de lá de Jaguariba, eu vim. Mas estou aqui. Eu vim de lá de Patamares, vim. Mas estou aqui. Farol da Barra, farol de Itapuã Eu vim de lá de Amaralina, eu vim, mas tô aqui Eu vim de lá de Ipitanga, eu vim, mas tô aqui Eu vim de lá de Armação, eu vim, mas tô aqui Todas as praias de Salvador cantando com a gente Vim de Aleluia, mas tô aqui Vim lá de Armação, mas tô aqui Vim lá da Ribeira, mas tô aqui Estela Marissou, Jardim de Alá Vim lá de Itapuã, mas tô aqui Vim lá de Piripiri, ei, mas tô aqui São mão do Suga, ei, mas tô aqui Farol da Barra, farol de Itapuã Ah, 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 ah Agora quebra pra valer Então se joga Tá rolando o clima O seu olhar no meu olhar Me conquistou, não como nada Chego logo em cima Eu já tô de sunga para o nosso amor Já fiz de tudo para ter você Gatinha, já não sei o que fazer Teu beijo era tudo que eu queria Agora só te peço, mãe Pirraça teu vai Descendo, descendo, vá Dedinho na boquinha e vai até o chão Sobe, nega Subindo, 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 vá Dedinho na boquinha Me mata de tesão, tesão, tesão Descendo, 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 vá Dedinho na boquinha e vai até o chão Subindo, 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 vá Todo mundo caído no balance E no balance Agora quebra pra valer E só vai dar eu e você Agora quebra pra valer No balance No balance Agora quebra pra valer Só vai dar eu e você Agora quebra pra valer No balance No balance, no balance Agora quebra pra valer Só vai dar eu e você Agora quebra pra valer No balance Aê, gente, olha o Edson Menina, não sabia que vingada era assim, Edson Você arrasou, valeu Agora o Eduardo é do grupo, eu acho Ele chegou a dançar aqui Tá explicado, gente A gente tava numa quermesse Aí vi ele dançando Aí convidei ele pra vir No programa Mulheres E ele ficou durante algum tempo Inclusive eu quero avisar que em janeiro Os programas de janeiro Vamos convidar uma galera pra participar Juntos também Gente, Mulheres é isso É essa alegria, não passa a vontade Se joga pra dançar, é pra isso que vocês estão aqui É só chegar E é pra isso que a gente tá aqui também Nessa missão, né? E ó, domingo, espero todo mundo no Quintal do Espeto Oh, delícia Quintal do Espeto de Santo André Você vai tá lá, Linói Linói Eu tô lá também Rubinho dos Bambas Jô Oliver Jô Oliver Eduardo vai também Vai vir uns amigos da dança Que são Pulga Daniel Sabonha Tem as figuras Nossa, vai ser muito animado Nossa, gente Vocês estão convidados Obrigada Obrigada Deixa eu falar da turma que tá aqui também Além do Rogério Claro, Nilda Ninja Josi Imu Valeu, gente Maravilhosos E aí pra você seguir Arroba Filhos do Sol Ou então no Arroba Rogério Filhos do Sol E o contato pra levar essa energia Essa alegria Pra todo lugar Onde você quiser No 11 984-91-14-80 Mas isso não é uma despedida não, viu? Podem ficar que vai ter mais daqui a pouco Por favor, por favor Porque nós produzimos até um meme aqui Vamos ficar Ah, é? Ó, e aproveita e já siga também o Linói Maravilhoso com essa energia baiana Arretada Arroba Linói Com dois N's e Y Underline oficial Linói Underline oficial Obrigado Mas não sumam daqui Até porque hoje é sexta A gente vai sextar dançando muito Eu ainda não dancei Eu quero dançar Daqui a pouquinho o Teninho chega no pé Vamos lá, então Vamos para um rápido intervalo comercial, pode ser? E aí na volta, sabe o que tem também hoje, gente? A gasole Cuca Ó Mas de uva Delícia Nossa, cuca de uva é uma ideia da gasole das boas, hein? Não saia daí e a gente já volta Então se joga! Atenção, galera! A ordem agora é colocar o bubu pra tremer Se joga! Bom 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 Tiga nao Bom bom Tiga nao Tremer Bom bom Tiga nao Bom bom Tiga nao Bom bom Tremer Bom bom Se ligue no movimento que chegou Sunga Estura de roga Mave com sua mão Se liga Peguei só pra pirar seu cabeção Se joga Joga a mão pra cima e bate em palma, ê Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver você mexer Sunga Estura de roga Mave com sua mão Se liga Peguei só pra pirar seu cabeção Se joga Joga a mão pra cima e bate em palma, ê Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Bum bom Tremer 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 Tema esse bumbum Nessa viagem todo mundo vai gostar No meu sambão de praia você vai se amarrar Suca esse pedaço é quebradeira pra valer Quero ver bumbum então Toca o soma de roda que eu gosto Pra saco de navar Eu tenho esse toque o soma de roda que eu gosto Pra saco de navar Toca o soma de roda que eu gosto Pra saco de navar Eu tenho esse toque o soma de roda que eu gosto Pra saco de pra balançar Quero ver bumbum tremer Bum bom 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 Tremer Tremer Yeah Se ligue no movimento que chegou Suga Mistura de raga Muff 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 com sambão Se liga Peguei só pra pirar seu cabeção Se joga Joga a mão pra cima e bate palma Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver você mexer Suga Mistura de raga Muff muff com sambão Se liga Peguei só pra pirar seu cabeção Se joga Joga a mão pra cima e bate palma Quero ver Quero ver Quero ver Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Diguidão Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Pra cima Nessa viagem todo mundo vai gostar No meu sambão de praia você vai se amarrar Sungas no pedaço é quebradeira pra valer Quero ver bumbum então Não toque sombra de roda que eu gosto Pra sacudir pra balançar Não toque sombra de roda que eu gosto Pra sacudir pra balançar Vira 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 Vira